E aí galera, Power Couple de novo aqui, Cláudia e Cristina, o desafio de hoje vai ser o seguinte galera, eu vou ter que carregar a Cristina num combate duplo, será que eu consigo? A Cristina vai ficar só ali me rodeando, se escondendo, enfim, ela não pode atacar ninguém do time inimigo, só pode ficar olhando, e eu tenho que carregar, e a gente tem que tentar ganhar sim, será que vai rolar galera? E aí Cristina? Literalmente eu fiquei já aqui na introdução só olhando né, porque ele tem que me carregar, eu nem preciso falar nada nem na intro né galera, eu deixo tudo aí nas costas do Cláudia, só sendo carregado, então vamos lá, ela vai com a Max, e eu escolhi a Intra, porque a Intra é boa sim, vamos lá, vamos lá, pronto, bate duplo, esse aqui galera, tá vendo pra você, ele tem aqueles meteoros caindo, A Cristina é bom, pelo menos ela pode ficar se movimentando aí, carregar o super andando, se precisar atacar, por isso que ela escolheu a Max. Só na vida boa hein galera, só na vida boa, só sendo carregada, se perder literalmente ela com o pé do Cláudia. Será? O da Cristina que não fez nada, não me ajudou hein? Agora tem um vale ali, consegui pegar essa caixa, mas eles não vão deixar não. Deu um jeito então. Esqueci que você não pode nem atacar a Enzo ali né, mas gastou os tiros tudo, eu vou tentar pegar aqui. Tento, pelo menos eu posso correr agora. O Tarouzão, super galera, o Guedes né, quando tem esse olhinho é porque eu aguantar os um Guedes que tá ali vendo se você entrar no mapa hein. Será que eles estão sem entender, se você quer sair daqui eu te dou pra você correr essa pressão. Vamos lá, vamos rodear pra cá, o problema é que esse baile vai ficar seguindo né, ele é o problema maior pra mim. Vou colocar um suje aqui, ou se eu pegue essa beguinha, vou subir aqui. A carregada do ano hein, a carregada do ano hein, se alguém vier de perto aqui. E eu não posso fazer nada hein. Você pode pelo menos tentar não morrer né, Cristina, aqui não leva muito tiro. Olha, tem que pegar um. Uuuu, Cristina, não me ajudou em nada. Se esconde, se esconde, vai morrer, vai morrer. E eu vou pra onde? Não sei, eu esqueci, já não pode atacar ninguém. Quer dizer, pra você ter mais chance, mas. Ok, vou tentar novamente. Ih, Kraut, tá me carregando não hein galera. Tá ruim hein. Tá ruim hein, Cristina, não sabe nem se é carregada, Cristina, seja carregada direito. Só assim, tô correndo pro ver nele. Ou, de azar ali com aquela ensainha imune. Vamos lá. Vai ser complicado, eu vou rolar você como isca aí na frente pra ficar atirando então. E eu não sou isca de ninguém hein. No máximo, vai ser a isca. Que não pode chegar ninguém perto de mim. Ui, ui, a roda. Gente, ela usou um gadget. Yeeey. Viu aí, Crash? Eu deixei aqui orgulhosa. Não morri hein. Eu morri, pessoal. Eu vou usando um gadget. Olha, aquela rosa tá pegando a chica. Vamos aproveitar. Eu vou ver que a rosa tá aqui. Ela plantou mais ali. A luz é errada. Tem que esperar os meteoros abrirem um pouquinho. Tem que esperar de ninguém aqui não, né? Eu não quero que você pegue de surpresa aqui. Vou ficar aqui nesse canto. Olha, ele quer me acertar. Pelo menos eu faço medo, né? Eles não sabem. É, eles não sabem que você não pode atacar. Ao menos faz medo, tem um surfer, aquela maxi. Cuidado. Ixi, pegaram a rosa. Pegaram a rosa. Acho que ela vai morrer de novo. Eu posso pegar a caixa, né? Pode, pode pegar. Você não pode atacar ninguém. Yeeey, fez alguma coisa pelo menos. Vamos lá, carregando. A Cristina, a Cristina, a Cristina. Não é não, duas já, né, Claudio? Que eu usei o gadget. Eita. Agora é o Claudio. Vai de perto de mim. Fica aí até eu voltar, hein? Agora que o Rico não sabe que eu tô aqui. Pior que o Renaninha tá me pegando. Fica aí. 3, 2, 1, voltei. Chegou. Eu acho que ele é meio daquela coisa, eu acho. Aqui tem o Rico ali. Não coloquei esse Rico, não, pra cima deles ou não? Eu acho que ele tá o outro time também, né? Aqui tem o outro primo. Será que ele tá... O que é que essa Max não faz? Nada, nem aí. Não ataca ninguém. E agora? A carregada do ano. Vai, vai, vai. Atira na Max, doidinha. Minão, na Max. Carreguei. Carreguei a Cristina, gente. O encosto ficou só olhando. Foi fácil não, hein, Claudio? O encosto ficou só olhando, gente. O João Guerreiro já é. O João Guerreiro. É nóis. Vê aqui se eu consigo te carregar, Claudio. Vamos ver se vai querer me carregar com qual brawler. Eu vou te carregar... Te carregar aqui com... Com o Rico. Com o Rico. Ok. E vou pegar a Max também, pra poder ficar carregando o meu super automático, ok? A menos dá uma carreirinha pra vocês. Tem um gadget também. Ó, que beleza. Ok, vamos lá. Vamos lá. Isso tá bom, hein? Vamos ver. Então, quarto lugar e o primeiro. Vamos ver quem carrega melhor, hein? Posso comentar sou eu, hein? Vamos ver. Vou carregar logo de primeira, hein? Uhum. Pega aí, Nubu. E o Romano já pega as caixas, né? É. E aí, garrafinha. Ai, fugiu do meu. Tá bom, né? Olha, 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 olha. Olha. A utilidade, olha. Não posso nem ser tão carregada assim, olha. Assim fica bem fácil, hein? Uma pessoa que não é tão encosto assim, hein? Sai daí, craudo. Fica na tua, hein? Tá fazendo nada ainda que ficar aí. Ah, não pega essa xero. Vem cá. Eles acham que tu faz alguma coisa, né? Ficam meio zoneando aqui, ó. Não faz nada. Não faz nada. Assim não tá fácil. Carregar uma pessoa assim é fácil, né? Eu acho que eu carrego melhor, hein? Eu acho que carregar uma pessoa útil é fácil. Olha o porco já morrendo ali, ó. Retrado. E, olha. Olha que linda. Eu carrego craudo de primeira, hein? Hein, galera? Eu acho que eu carrego melhor. Não sei quem tá aqui, hein? Não tem ideia de pra assustar ele aqui. Não, não. Ah, lindo, hein? Isso aí é a habilidade do carregado. Lindo, hein? A habilidade do carregado. Aprenda, Claudio. Aprenda, viu? Até pra ser carregado tem que ter habilidade. Não é assim, não. Ah, vou ser carregado. De primeiro. Não precisa ter habilidade, não. Tem que ter habilidade até pra ser carregado, Cristina. De primeiro, Claudio, hein? Não vê a segunda. Se você ficar em último. Vai repetir a mesma composição. Vamos lá. A composição aqui. Facilzinho, hein? Carregando a marca. Eu consigo carregar, Claudio, brincando. Quanto super será que eu não te dei ali, ó? Eu acho que eu carreguei você, na verdade, viu? Não tem nada, hein, Claudio. Que é assustando os caras lá, assaltando o gadget em cima dele. Olha, tem um buracão. Nossa, por enquanto ele tá lá fora. Não vale, não vale. Não posso fazer nada. Pega ali, pelo menos. Deixa eu sair incompleto. Eita, vai embora. Vou correr. Não posso nem testar a marca. Tem que ter que ver aqui. Tá virando aqui, carregando meu suco. Não faz nada, Claudio, também, né, galera? Já vem a Cristina de novo. Eu me forçou a usar um gadget, viu? E aqui se não tem ninguém mesmo. Não tem que saber, né? Cacete de prontidão, pra lhe salvar. Se tiver de novo, de sorpresa. Já tem dedinho, mas chupa. Não é esquerda, não é esquerda. Não é esquerda, não é esquerda. Não é esquerda, não é esquerda. Ela tem uma matinha. Ela tem uma... Tire esse botão de sorriso ali. Eita. Olha o salvador. Eita. De novo. Vai embora, vai. Nossa, olha. Esse noob aí não faz nada. Até pra ter carregado tem que ter skill, gente. Eita, morreu. Morreu. Aí, ó. Ih, se alterou bem, Cravo. Eu tava tentando usar o gadget. Aí, ó. Ainda fiquei viva, ó. Já era, hein, Cristina. Ainda tá aqui com medo. Entre os dois primeiros, ó. Graças à habilidade do carregado aqui, viu? 4, 3... Ainda tem um gadget. Oh! Feio, Cristina. Segundo lugar, hein? Segundo lugar, deu bom. Feio, feio. Quer tentar de novo me carregar? Vou tentar me carregar mais uma vez. O desempate, mano. Carregada minha e uma sua. Ok. Encerrar. Eu vou tornar a minha ins, porque a minha ins é boa sim! Eu vou de quê? Eu vou de max? Pode ser, você quer ir. Vou de max. Quem é carregado escolhe o brother. Então eu vou de 8 bits. Vamos lá. Você mais, Jonathan, sai devagarzinho, né? Sim, bora. Sim, bora. Uma caixinha aqui, duas. Gostei de pegar aqui na ali também, acho que sim. Aí sim, hein? Aí sim. Ok. É boa sim. Aqui, galera, esqueci a caixa, sabia ver se ia ser que eu esqueci, galera. Olha lá, esqueceram. Ótimo! Eu tô com encosto aqui, porque a ajuda é válida. A ajuda é válida, galera, com esse encosto. Tem encosto, Krav. Você é, encosto! Ótimo, não dá um tiro, velho, no cara. Tô aqui, ótimo. Vai ser um da Inamaica ali embaixo. Tá com a mão aqui, gente. Eu não quero... Eu vou descer aqui, porque... Vou ficar aqui com esse da Inamaica aqui, atrás de um muro, vai ser muito ruim pra mim. Oh, no! Vem, a Shelly, vem. Vem, ótimo. Vem, ótimo. Vem, ótimo. Vem, ótimo. Vem, ótimo. Faça algo. Vem, ótimo. Faça alguma coisa, Cristina. Eu não posso! É! A gente não carrega ninguém, mano. Terceiro lugar. Agora, agora eu que vou lhe carregar, não, você vai me carregar, né, vamos lá. É porque o rico é melhor, Claudio, o rico é melhor. A Ems é boa sim, Cristina. Nesse mapa é melhor o rico, Claudio. Vamos lá, última carregada do vídeo. A primeira aqui para chamar a atenção, você veio de visão para você, né, escudo humano, ele está chegando aqui. Atira na caixa? Ok, tia, eu vou sair daqui. Eu peguei a caixa para você, ó. Morre, Cristina. Ô, Gicão. Além de não fazer nada, ainda morre. Peguei a caixa, viu? Fique na sua. Deve ser puxado, acho que ele tem, ele tem, ó, pegou. Ih, tá. Eu avisei. Eu não sabia não. Cai, quando sopa. Cuidado ali no Steiner. Eita, ele nem sabe, tu não pode fazer nada. Desce, Claudio. Ele está com medo. Desce, Claudio. Pegaram ele, ele jogou um gadget, né? Ah, tome! Eita, mano! Gente, que lindo que eu fiz. Gente, gente, gente. Você é salvado do carregado. Carregado, para ser carregado tem que ter habilidade. Tô com ali só girando, hein? Tem que ter habilidade para ser carregado. Dei um super, fui embora. Assustei geral com o gadget. Vocês vão ter que vir em algum momento, hein, seus noobis. Sai daí, Fernandinho. Aqui, que ele ficou sem saber, sujeitei muito, sujeitei muito, sujeitei muito. Olha, achei, ali, ó. Ui! Acabou no mato de vocês, hein? Achou uma ali, tá ali. Até achei, hein? Só assustando ela. Olha aí, ó. Olha como é que você é carregado. É assim. Lindo, hein? Você assusta. Dois primeiros lugares, Claudio, hein? Assusta. Entendeu? Consegui ele carregar, legal, hein? Eu acho, assim, que o foco do vídeo tem que ser o carregado e não a pessoa que carrega. Galera, deixa aí nos comentários quem carregou quem, hein? Deixa aí nos comentários quem é o melhor carregado. Quem fez mais diferença? O carregado ou o carregador? Comenta aí. É, eu quero é bem, galera. Deixa aí nos comentários. Valeu aí, galera, pela audiência. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, estejam curtindo o canal. Se não for inscrito, se estiver descobrindo o canal agora, se inscreve aí embaixo. E falou aí, até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.